Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tizen Sphere Program e passou-se algumas horas que eu estava fazendo aqui alguns ajustes aqui para a gente começar a entrar nas mega estruturas novas dos mods e como não poderia deixar de ser, a primeira que nós vamos trabalhar vai ser a do buraco negro, no caso, que é a nossa estrela inicial aqui. Se eu colocar aqui, vocês podem ver que eu posso escolher aqui a estrela de Dyson normal, a esfera de Dyson normal, aí essa daqui é a do buraco negro, que é a Plum Mather Decompressor, o que ela faz? Ela tecnicamente descomprime toda a matéria que está comprimida no buraco negro, que o buraco negro é extremamente denso e transforma isso em itens. Como assim itens, Marcelo? Calma que até o final do episódio vocês vão entender. Tem o de ciência, que provavelmente... nós vamos entrar provavelmente em todos, mas eu quero iniciar pelo do buraco negro, porque ele tem um rate de produção que é considerável, só que a gente vai esbarrar numa coisinha que já já vocês vão entender. Quando eu chegar lá eu vou falar para vocês. Eu já estou aqui fazendo algumas produções, então aqui essas produções das mega estruturas, apertar o F aqui, que fica aqui na parte de mega estruturas, toda essa parte superior aqui eu já tenho produções delas, mesmo que seja uma só. Então aqui eu tenho esse verdinho aqui, que eu não sei o nome, tem o motor rosa, e aí... deixa eu ver, acho que é do outro lado ali que está os demais. Aqui ó, tenho esse imã aqui, tenho esse dardo, né? Tenho esse troço aqui, o exciter, né? Tenho esses componentes diferenciados aqui também. E aqui eu estou fazendo já umas outras produções que foram necessárias, porque eu já estou começando a fazer a limpeza da parte central. Então todas essas produções centrais aqui, que estão dessa forma normal aqui, eu vou ir substituindo elas aos poucos pelas torres de fabricação, né? Só que eu preciso de espaço para eu construir essa esfera de Dias de uma maneira satisfatória, né? Eu preciso de mais espaço, porque esse planeta inicial aqui, ele ainda tem bastante espaço disponível, mas não tem o suficiente para o que eu quero fazer com essa estrela. E é por isso que nós vamos para... deixa eu ver para onde que nós vamos aqui... Temos aqui... temos duas aqui, Jufvite 4, que tem ali 3 milhões ainda de recurso, e temos... e... e é o tamanho... qual que é o tamanho? Jufvite 4? 300 o tamanho do raio. E aqui nós temos Jufvite 5, que tem 160. Então nós vamos para Jufvite 4. O que é a diferença aqui? Esses 3 milhões de tungstênio, pode ignorar, tá? Pode ignorar, porque está dividido em 192 veios, daria muito mais trabalho para pegar esse tungstênio do que para ir buscar fora em outro... em outro sistema. Então nós só vamos ignorar. Então eu quero pegar algumas coisas aqui antes de sair. Preciso pegar alguns itens. Deixa eu só ir até aqui... Deixa eu só mostrar para vocês a linha de produção, como é que é. Para fazer o buraco negro, a esfera de dice do buraco negro, eu preciso desse foguete aqui, que é o vermelhinho. E aí para fazer ele, eu preciso daqueles 3 itens ali, que é o Graviton Drill, o Ressonante Disc, e combustível de Deutério. Combustível de Deutério. Beleza, aí você me pergunta, Marcelo, como é que faz o imã, então? Aí para fazer o imã, eu preciso do Tunnel Insighter, do Crystal Silicon e do Quantum Chip. E para fazer o Tunnel Insighter, eu preciso do processador e do cristalzinho, cristal ótico. Beleza? Aí voltando aqui, para fazer esse drill aqui, que é uma broca, eu preciso do Graft Generator, da lente e do motor rosa. Aí para fazer o motor rosa, vai ali o motor azul, o vidro de titânio e o cristal do Casimiro. E para fazer o Graft Generator, eu preciso da liga de tungstênio e da matéria estranha. É matéria estranha, né? É, da matéria estranha. Então eu tive que fazer essas produções aqui, para eu iniciar a minha produção de foguetes. Então eu já tenho uma produção de foguetes. Por menor que ela seja, eu já tenho. Então eu tenho ela disponível em uma torre para fazer pedida de qualquer lugar. Vamos lá. Agora eu preciso levar alguns itens aqui. Aí fora isso, né? É verdade. Fora isso, para trabalhar com o buraco negro, a gente pode utilizar aqui, esses receivers, que vão pegar essa matéria que está sendo retirada do buraco negro e vai transformar em itens. Que itens são esses? A placa de ferro, a placa de cobre, a placa de silício, a placa de titânio, o minério de tungstênio e o grafite. Os últimos dois aqui não. Esse Crystal Receiver e o Optical Crystal Receiver, eles são da estrela, se eu não me engano, da Nan. Essa daqui, que é esse Plain Crystal Reconstructor. só pode ser feito numa estrela de neutro. Só pode ser feito numa estrela de neutro. Eu tenho estrela de neutro? Tenho. Tenho, mas deixa eu sair mais para frente. Beleza, isso posto, né? Está explicado aí qual que é a linha de produção. Eu já estou fabricando esses produtos. Deixa eu só pegar eles ali, que eu coloquei eles para serem feitos. Eles não são difíceis de você fazer, não. De fazer, não. tá? Ó, inclusive aqui, ó, eu já devo ter vários deles aqui. Deixa eu ver, ó. Ó, eu tenho aqui o de grafite. Vamos pegar aqui. Vamos pegar um 100 de cada. Mas 100 já é muito, tá? 100 já é muito. Ó, 100 de grafite. Pegar aqui minério de tungstênio. Pode pegar mais 100 também. Aqui placas de titânio. Né? O mais interessante é que já vem a placa, tá? Não precisa, não é o minério, não. Já vem a plaquinha pronta já e o hate é ótimo, tá? De produção. Só que a gente vai esbarrar num negocinho. Já já eu vou mostrar para vocês. E aí aqui o de ferro vou levar também. Dessa forma. E o de cobre. Dessa forma. Faltou algum? Ah, faltou aqui o de silício. Aí você fala assim, ah, Marcelo, mas pô, vai fazer isso aí, mano. Não vale a pena. Já tem recurso aí no jogo, um monte para puxar, tal, não sei o que. Então, mas o detalhe é que o hate de produção é muito bom, tá? O problema é que como o buraco negro tem uma luminosidade muito baixa e a energia gerada por esse sistema de captura de material é através da da saída de energia da esfera de Dyson. Então, isso significa que ela gera pouca energia a esfera de Dyson. Tá? No buraco negro. Isso aí já é desde o Vanilla. Tanto é que fazer uma esfera de Dyson no buraco negro era só zoeira. Né? No Vanilla. Mas aqui nesse mod faz sentido. E é isso que a gente vai ver nesse... Deixa eu pegar aqui alguns lançadores que eu acho que talvez eu tenho poucos lançadores. Vamos dar uma busada aqui nas velas. Vou só lembrar onde eu coloquei aqui. Aqui, ó. Lançadores aqui. Vamos pegar mais uns. Mais esses aqui. O que eu tenho aqui de material? Esse rod aqui é do quê? É de urânio. Já era urânio. Eu tô fora. Já tô usando já o rod aqui de deutério já, mano. Tô fora do rod de urânio. Aí, pronto. Sobrou um espacinho. Tudo ok. Eu acho que esse material aqui tá bom. Pegar algumas antenas pra levar energia, né? Eu acho que o resto de material acho que deve ser o suficiente. Talvez um pouco mais de esteira. Deixa eu pegar as coisas aqui e a gente já vai. Vamos lá. Já tô acertando o meu caminho aqui pra Jufvide 4. E aí, chegando lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar um local pra gerar energia. Tá vendo? Olha o tanto de veio de tungstânio. Mano, não vale a pena perder tempo querendo tirar esse tungstânio daqui. Tá? Ó aqui, ó. Veio de 8K. Veio de 45K. Aqui, ó. Veio de 1000K. Isso aqui não faz nem sentido. Isso aqui é a geração do mapa, tá? Do Galaxy Scale. Ele que faz isso. Vamos lá. Deixa eu baixar esse material aqui pra eu colocar ele pra baixo do chão aqui pra não estar me atrapalhando. Certo? E vamos estabelecer primeiro aqui a energia. Né? Não precisa de tanta energia assim porque a maior parte do... da energia vai ser utilizada pelos receivers, né? Então eu vou fazer aqui um normal aqui de... Fazer aqui no Equador mesmo. Vou botar ele aqui assim, ó. Um aqui e um aqui. Dessa forma. Aí eu gero aqui 2.4 GB, né? Nessa formação aqui. Ela já tá toda configuradinha. É só eu puxar aqui o material que eu preciso e já já a energia começa a chegar. Vamos ver. É, já tá vindo 706 baterias que é bastante energia. O Warp também tá vindo. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Já tá tudo configuradinho. Certo? Isso aqui eu deixo esses dois produtos aqui pra se caso eu precisar fazer alguma coisa na hora de colar, tá? A Blueprint. Mas geralmente eu não uso não. Esses dois materiais que estão ali é só pra ficar marcado pra eu poder trocar se eu quiser. Certo? E qual que é o esquema agora? Então o esquema é o mesmo que eu fiz na esfera de Dyson comum. Né? Lançadores de foguete. Puxa os foguetes e começa a montar a esfera. Então eu vou colocar pra lançar o foguete. Eu vou colocar já aqui do lado já eu acho, viu? Vou colocar uma... Nossa, pior que aqui tá cheio de tranqueira, né? Deixa eu dar uma baixada nesse material aqui. Aí, pronto. Baixei a maior parte do material que tinha aqui em volta poderia me atrapalhar. Vamos lá. Primeira coisa, né? Uma torre aqui pra iniciar a demanda. Eu vou colocá-la um pouquinho mais afastada pra cá pra ela não atrapalhar os meus foguetes. Então eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Já vou energizar a bichona já. Podia ter trazido mais antenas, né? Ainda falei. Mas essa aqui dá porque eu vou desconstruir várias aqui nesse... nesse planeta aqui. Não tem problema, não. Aí aqui eu vou ter uma pedida do meu foguete de construção que é esse aqui, ó. Pra fazer o buraco negro. Certo? Uma pedida de warp também porque não... Vou até colocar pra fazer warp aqui. Né? dessa forma e fazer uma pedida de warp aqui, ó. Aqui. E pode trazer o warp pra cá também remoto. Aí. E aqui, né? Os foguetes pode trazer pra cá foguetes também. Remote Demand. Olha lá. Já vai começar a vir os foguetes pra cá. Perfeito. Então aqui já tá estabelecido. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na construção da esfera comum. Né? Que são os lançadores. Então eu vou pegar aqui o lançador de foguete. vamos colocar ele aqui no meio. Deixa eu ver aqui qual a menor distância que eu posso pôr. Aqui eu vou colocar... Deixa eu puxar a linha reta pra cá. Aqui vai trazer foguetes. Certo? Não pretendo burrifar os foguetes. Vou colocar um splitter aqui mais ou menos. Não. Vou colocar um pouco mais pra frente aqui, ó. Vou pôr um splitter aqui. E vou começar a puxar a partir daqui, ó. Acho que aqui tá bom. E aqui eu começo a intercalar os meus foguetes, ó. Um pra cá e um pra cá. Até o final lá. Pronto. Que deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, deu dez. Será que dá pra puxar a esteira por aqui? Ou eu comi bola? Ah, dá. Beleza. Então, aí aqui eu já vou puxar o próximo já. Os foguetes nem chegaram ainda. Que seria o inverso desse aqui. Deixa eu já conectar tudo aqui com o sorter. antes que eu esqueça. Certo? Aí já tá tudo interligado agora. Agora eu vou puxar já o próximo que seria esse aqui. E aí agora é de frente, né? O mais próximo possível aqui, ó. Pra eu aproveitar melhor o espaço, ó. Aí agora é intercalado ao contrário, né? É um de frente pro outro e um de bunda pro outro. Com todo o respeito. Vambora. Na verdade não pode ser um de frente pro outro, né? Tem que ser um de costa pro outro. Eu posso até repetir isso aqui. Eu acho que eu já vou repetir. Vou colar, viu? Não tem por que eu inverter aqui e colocar diferente. Eu vou copiar isso. Eu vou colocar as antenas já. Dá pra pôr aqui, ó. Aí pega 3 aqui. Aqui pega mais 3. E aqui pega mais 3. E aí um vai ficar faltando, né? Sempre tem o espertão. Aí vou colocar uma antena aqui no fundo. Ctrl-C. Aquela copiada bonita. Até aqui tá ótimo, né? Deixa a esteira. Deixa a esteira que aí já fica com o sorter. Usar agora. E aí eu já coloco ela um de frente pro outro. E já coloco o de trás também. Vou fazer 3 fiadas. Talvez eu não tenha foguetes o suficiente. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Aí. Deu pra construir normal. E aí a outra eu já coloco aqui atrás. Aí. Beleza. Mas dá pra construir todas. Aí aqui eu só finalizo puxando a esteirinha. Né? Como fez a esteira ali no final então o sorter foi construído. E aí vai enganchar e vai passar tudo de um pro outro. E daqui pra cá a mesma coisa. Finalizar aqui as construções. Faltou. Tudo devidamente energizado. Certo? E agora vamos lá. O que acontece? Como eu comentei com vocês eu preciso gerar muita energia nessa esfera. Então pra eu gerar muita energia eu preciso dos nós da esfera de Dyson o mais próximo possível um dos outros. Só que pra fazer isso dá muito trabalho. Fazer isso manualmente. Então é por isso que eu vou recorrer lá ao site do DSP Blueprints pra pegar uma esfera de Dyson massiva já pronta. E aí eu só copio lá e colo. Peraí que eu já volto. Pronto. Puxei lá do site lá DSP Blueprint. Só ir lá e digitar dense né? Que é densa. E aí você já vai você vai se jogar na sua cara já lá um monte de esfera diferente. Eu vou começar pelo tamanho menor possível. Eu acredito que eu consiga construir o tamanho menor possível e zerar ela. Só que aí eu vou colocando layers né? Um layer em cima do outro e a gente pode ir retirando. Deixa eu só trocar aqui pra plan mater que é essa aqui ó descompressor né? Que é do buraco negro certo? Aí eu vou adicionar um novo layer aqui e aí eu vou fazer o menor possível por enquanto só. Depois a gente vai aumentando os layers tá? Que é 7700. Vamos criar certo? Depois dela criada já fica aqui ó mostrando pra mim que eu já posso colar. Lembra que eu falei no episódio passado que a maneira mais eficiente de pegar a energia da esfera de Daiso é fazer triângulos? Pois é. Olha aí vou mostrar pra vocês agora como funciona. Aí ó colei tá vendo os layers ó são todos triangulares ó de uma ponta até outra o máximo possível tem aqui alguns trapézios aqui né? Que aqui não deu pra fechar mas isso aqui é uma maneira mais eficiente são mais de 2200 nossa se eu não me engano já tá vindo os foguetes já viu? Já deve tá vindo já os foguetes já tá? Só que deixa eu voltar aqui o jogo normal só que quando eu faço isso né? Reparem que o jogo tá normal tá? Porque ele não tá mostrando os foguetes saindo ali nem nada o que que aconteceu? Está desligado nesse momento toda a animação referente à esfera de Daiso se eu ligar isso aqui liguei olha aí o que acontece ó toda a visualização fica possível só que o jogo começa a dar uma uma engasgadinha né? O meu aqui ainda não deu né? Mas quando ele dar ele vai aparecer aqui em cima aqui dois números né? O número de FPS e o número de cálculos do jogo né? Como é que estão os cálculos do jogo no momento ainda tá tranquilo então o meu PC tá aguentando bem aqui né? Se não... Ah lá apareceu agora deu uma travadinha aqui e apareceu mas já voltou ao normal de novo agora nesse momento os foguetes já estão indo pra lá olha lá e já estão começando a montar já a esfera só que não vai aparecer nada porque eu desabilitei né? Se eu habilitar de novo pra mostrar a montagem já dá pra ir vendo os nós né? Mas como eu já expliquei só os nós geram energia mas não o suficiente preciso fechar eles com... Ah tá mostrando sim eu deixei habilitado olha lá já começou a montagem já eu preciso fechar ele com os painéis e aí que entram as velas agora né? Então as velas eu vou pegar um pouco mais pra cima aqui e vou usar essa área aqui mais ou menos em linha reta vou pegar esse trópico aqui pra fazer lançamento de velas Ah Marcelo tem que pôr no polo então aqui nesse planeta não adianta muita coisa porque é... é um planeta que ele tem é... um período orbital relativamente rápido e ele tem um período de rotação rápido também muito rápido né? na verdade ele tem 913 segundos de rotação né? Então o dia e a noite dele tem mais ou menos ali 455 segundos o dia e a noite então não importa muito onde coloca nele não porque vai ser bem rápido o giro então colocar os... é... os lançadores de vela é... utilizando um trópico inteiro de ponta a ponta vai ser tão eficiente quanto tentar focar em colocar uma baixa quantidade de lançadores no polo né? até mesmo que vocês podem ver ó que a diferença desse planeta pro do outro vocês vão ver aqui ó que até eu entrar na zona polar ó ó ó como é diferente no outro quando eu cheguei nessa parte aqui do planeta eu já estava em zona polar ó aqui a diferença ó nem aparece que é o dia polar ainda ó ó vou continuar subindo não apareceu ainda não tô subindo é pra cá é pra cá o polo ó não apareceu ainda que é dia polar ó a diferença do outro não apareceu provavelmente só quando eu entrar no polo mesmo aqui que ele vai aparecer ó ó lá ó dia polar mas ó o tempinho ali ó 1716 segundos então não importa muito nesse planeta ele tem um giro muito rápido ele tem um uma rotação muito rápida tá? então não vai fazer muita diferença e aí vamos voltar pra cá e eu quero utilizar já aproveitar aqui esse lado aqui perto coisa bonita hein? aí coisa linda e aproveitar esse lado aqui pra fazer o meu lançamento de velas deixa eu fazer uma limpeza desse trópico aqui dessa forma eu vou usar esse trópico aqui ele é bem grande né? é vou usar ele pra fazer lançamento dá pra fazer acho que umas duas ou três fiadas aqui de lançadores deixa eu só limpar primeiro ele tirar tudo do caminho que pode me atrapalhar tava limpando aqui o caminho aqui não podia deixar de mostrar pra vocês isso aqui né? meu Deus do céu mano esse jogo é lindo e acabou de sair aí o devlog de atualização de que o sistema de combate já tá quase pronto eles estão já nos ajustes finais já pra liberar eu tô impressionado que o PC tá aguentando tá aqui né? de boa né? tá 60 FPS aqui tranquilo e já montando já uma esfera extremamente densa tá? geralmente quando você cola uma blueprint densa como essa aqui o jogo já na hora ele já começa a regar já né? o PCzinho na hora já começa a regar mas aqui tá tá bem tranquilo mas não vai ter jeito tá? vai ter uma hora que o jogo vai exigir demais e nem o jogo vai conseguir lidar com a exigência então você pode ter o PC da NASA vai lagar tá? pra quem joga ONI aí já tá acostumado com isso né? você pode ter o melhor PC do mundo no late game vai lagar não tem jeito deixa eu terminar aqui de limpar aqui o caminho onde eu vou fazer os lançadores pronto já dei a volta agora vamos começar a montagem aqui das velas só que as velas é o seguinte né? as velas eu acho que vai ser interessante borrifar aqui porque eu vou usar muita vela né? e aí eu aumento o rate de lançamento das velas então deixa eu já montar aqui onde eu coloco isso aqui? aqui temos um, dois, três quatro quadrantes e meio então se eu colocar aqui aqui na verdade né? seria aqui o meio o meio seria basicamente aqui e aí aqui eu vou fazer um sistema agora de divisão deixa eu ver qual que é a menor a menor distância que eu consigo colocar um lançador tenho 142 podia ter trazido um pouco mais né? ó tá vendo aqui ele tá dizendo aqui que eu não consigo colocar nessa distância aqui ó porque é por causa dos foguetes né? como talvez eu aumente mais pra cá dos foguetes é na verdade eu consigo aqui seria o máximo ó mas aqui já não dá por causa do é por causa do lançador de foguete mesmo mas aqui por exemplo eu já consigo colocar ó eu poderia diminuir um lançador de foguete só pra eu aproveitar melhor esse trópico aqui então vou colocar aqui ó nessa distância essa aqui é a distância mínima que eles ficam começar a puxar por aqui dessa forma e aí depois eu só vou copiando e colando né? tem que colocar umas antenas também é um saco os lançadores ó já até mirou ali ó ele já até encontrou um caminho ali porque ele já tá energizado deixa eu só puxar a esteira né? lembrando que ele precisa que os produtos sejam entregues com sorter pra ele então não é entrando diretamente dessa forma até aqui por enquanto e aí vou plugar todos com sorter agora certo? todos plugados e agora eu vou tentar colocar a antena num ponto estratégico aqui pra que ela alimente o próximo a próxima fiada né? deixa eu ver aqui ó ela teria que ficar mais ou menos aqui porque ela aí não iria interferir os próximos ó então seria um a cada acho que é assim ó um a cada quatro né? no meio de quatro dá pra pôr no meio dos quatro né? e aí na frente talvez eu consiga a mesma distância não sei vou saber quando eu copiar e colar esse último aqui eu vou tirar só pra ele não só pra eu não perder a distância aqui que eu fiz certo? só que tem um detalhe aqui esse aqui eu falei que eu ia burrifar né? então deixa eu já vir pra cá fazer uma pedida aqui de warp até diminuir a distância de warpagem aqui pedir o warpzinho acho que eu posso pedir até local aqui né? porque tem dos outros aqui em volta e pedir burrifador uns 1300 deve ser o suficiente demanda aí já vai vir 1800 e aqui eu já vou começar a burrifar então coloco o menino aqui certo? daqui pra cá e daqui já entra aqui direto perfeito tá deixar ele puxar primeiro né? que ele tem que ser tem que chegar primeiro aqui os burrifadores depois a gente pede as velas e tome foguete saindo vamos ver como é que tá a montagem olha a fila de foguete coisa linda aí ó olha os nós já começando a aparecer bem tranquilo mas dá pra montar acho que de boa acho que eu tenho talvez eu tenha foguete suficiente sim deixa eu ver aqui quantos foguetes tem aqui dentro da da torre ainda ah tá cheia 27k quantos deu nos nós eu não vi quanto deu aqui peraí deixa eu ver aqui deu 239.560 eu acho que eu colei uma esfera que não tem placas putz eu colei uma esfera que não tem placa deixa eu só ver deixa eu colocar uma aqui só pra ter uma ideia hum é isso mesmo colei uma que não tem placa vou ter que putz vou ter que sair colando uma por uma aqui mano ah não não vou fazer isso não eu vou desconstruir e aí essas velas vão ficar girando aqui em volta eu vou remover e vou pegar uma que tá com os painéis essa aqui tá sem painel agora que eu me toquei que ela é sem painel vou desconstruir ela as velas vão ficar girando aqui em volta olha lá vai ficar tudo as velas aqui elas vão se atachar aqui vão ficar aqui em volta não tem problema eita pombo explodiu o louco isso aqui eu nunca tinha visto acontecer não foi até bonito aí beleza deixa elas aí deixa eu pegar ali a blueprint que tem já as velas peraí vamos ver se essa aqui tem ué copiei mas não veio pra cá não posso tá tem que fazer uma nova né Marcelo zero ela criar uma nova deixa eu ver ver se essa aqui tem colar ok aí beleza essa aqui tem essa aqui tem agora é só esperar voltar aqui a montagem né já vai começar mano mas voou um monte de vela aqui ó tá voando um monte de vela deixa eu ver se elas aparecem aqui no espaço voando também ou se aquilo só acontece ali deixa eu ver não elas estão realmente aqui ó explodiu ó que doideira isso aqui eu nunca tinha visto acontecendo mas ficou bonito ficou bem bonito vamos ver como é que tá do jogo aqui a vista dela dessa forma é agora o jogo deu uma caída braba no fps né caiu pra 16 fps ali e o tempo de de a contagem né de ticks do jogo caiu pela metade ó tem que ser 60 esse número aqui ele tá em 33 deixa eu ver se eu encontro aqui ó a estrela que eu não tô encontrando acho que ela tá acima de mim certinho eu só quero ver e aí eu já desligo aqui a renderização da estrela tá e o fps volta ao normal olha lá olha lá porque que cai o fps do jogo é por causa disso aí ó tá e aqui é só desligar aqui embaixo pimba desligou automaticamente ó o fps do jogo volta ao normal aí ó agora é só deixar desligado assim que aí eu não preciso ver aí se eu quiser ver montando de novo é só eu ligar aqui de volta tá isso aqui é do mod tá isso aqui é do mod ele desliga de uma vez depois liga de novo aí agora já vai começar a montar e já vai começar a produzir energia deixa eu só terminar aqui ainda bem que eu vi a tempo né ainda bem que deu pra ver a tempo ó beleza os burrifadores já chegaram certo aí agora eu faço uma pedida aqui de velas 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 remote demand aí vai começar a chegar as velas aqui certinho e aí faltou o que faltou energia aqui ó não tá trazendo energia entre essas não tava se comunicando aqui e aqui também não aí pronto dessa forma e aí eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz no episódio passado né criar vários layers aqui ó de órbita de lançamento de velas ó tudo aleatório não importa o importante é ter vários diferentes pra que os lançadores tenham onde mirar só ir criando ó pronto criei todos os 20 layers provavelmente eles já devem estar atirando agora se tiver velas não não chegou nenhuma vela ainda e aí eu vou agora só é dar aquela escalada aqui né copiar daqui até aqui deixa eu apertar o J aqui né o modo de modo Deus aqui fica mais fácil de aí copio aqui usar agora e já colo é o problema como eu peguei em cima de um de um trópico eu acho que eu não vou conseguir colar da maneira como eu tô pensando deixa eu ver é o trópico aqui me zoou não devia ter feito em cima do trópico deixa eu ver se eu consigo copiar sem o trópico é não consigo mas eu também não quero perder esse espaço então eu vou puxar na mão mesmo vou puxar essa esteira dando a volta em tudo e aí depois eu puxo os lançadores dando a volta em tudo também bora pegando aqui do outro lado acho que até aqui tá bom eu não pretendo encostar uma esteira na outra tá trazendo ainda as velas não chegaram ainda caramba já tá aqui ah tá eu só não dei saída pra elas né aqui ó velas aí agora sim certo e agora eu vou escalar os lançadores pronto construí aqui uma fiada inteira de ponta a ponta de lançadores e aí vocês vão reparar o detalhe né eles não tão lançando né tô mirando mas não tô lançando calma isso é por causa do mod tá o mod deixa eles mais inteligentes então significa que eles param de lançar quando já tem velas o suficiente já né no caso aqui eu tô com 32 mil velas ainda lá pra ser absorvida né por isso que tá dessa maneira e por que que tá demorando pra absorver essas velas porque eu não tenho nós o suficiente então eu tenho que continuar lançando foguetes pra ir aumentando a quantidade de nós pra que essas velas sejam absorvidas mais rápido reparem que eu já construí uma parte significante aqui da significativa né daqui da esfera aqui ó pelo menos uns 10% eu acho menos é pelo menos uns 10% já foi e ela não tá dando nenhum gigawatts ainda este é o problema que eu citei lá no começo do episódio a respeito de fazer a esfera de Dyson pra descomprimir matéria pra fazer itens mas agora a gente vai entrar na parte que a gente vai captar esse material aqui é só deixar rolar tá que agora é só esquecer deixa lançar foguetes aí deixa deixa o jogo se virar agora eu poderia até aumentar a quantidade de foguetes lançados né podia dobrar isso aqui quantos lançadores eu tenho ainda aqui tenho 11 dá pra fazer mais uma fiada só tá deixa assim é porque enquanto o episódio vai rolando ele vai montando não tem problema não vamos ver como é que tá isso aqui vamos ver como é que tá o lançamento pra lá aí ó coisa linda hein coisa linda quando você desliga né essa parte de mostrar a esfera de Dyson ali o jogo ele deixa de mostrar tudo que ele encara como uma entidade entre aspas né então ele não precisa ficar como é que eu posso dizer rastreando esse objeto né então quando eu desligo aqui ó pimba né o cálculo desse objeto tá aconteceu né ele vai chegar até onde ele deve chegar né que é um cálculo entre ponto A e ponto B só que a trajetória dele não é mostrada mais por isso que dá esse esse alívio aqui ó na renderização do jogo é a proposta falar em renderização né esse mod de performance que tá instalado aqui eu acho que é um dos melhores modos de performance que eu já vi em todos os jogos tá o que que esse mod aqui faz quando você entra nesse estágio aqui do jogo que você não consegue mais é mostrar os quadros do jogo né no caso aqui eu tô a 16 FPS e a simulação do jogo tá pela metade né tá 30 ele te dá a opção de matar a simulação do jogo ou matar em troca de FPS né ou matar o FPS em troca da simulação tá então se eu apertar aqui ó nessa engrenagem aqui ele mostra ali a barrinha de FPS e a barrinha de simulação o que que isso quer dizer quer dizer que se eu subir a simulação eu vou diminuir meu FPS pode ver que os foguetes começaram a subir até mais rápido mas olha o meu FPS pra onde foi e se eu fizer o contrário se eu puxar pra cá aqui ó o FPS olha lá como é que fica a simulação ó 9, 8 ó a velocidade que os foguetes estão sendo lançados tá isso aqui você pode utilizar por exemplo quando você vai deixar o jogo aberto pra fazer alguma outra coisa você pega e joga a simulação no talo aqui ó né e mata a FPS do jogo pela simulação então isso aqui significa o que se chegar a 60 esse valor aqui significa que 1 segundo do jogo representa 1 segundo na vida real é isso que significa tá então quanto mais baixo esse valor mais lenta a sua simulação então isso quer dizer que se chegar a 30 ali a simulação quer dizer que 1 segundo da vida real é meio segundo do jogo né então o jogo fica muito mais lento isso a gente vê acontecer muito no Oxygen Not Included no late game né que você fala assim caramba o ciclo demorava tanto assim não não é é que a simulação do jogo ficou mais lenta tá então esse mod aqui ele realmente é muito bom tá deixa eu desligar aqui pra voltar ao normal o meu FPS aqui certo não voltou ele ficou ah tá é porque eu alterei aqui né então enquanto eu não voltar ele ao normal aqui ele não bom acho que agora na verdade acho que travou mesmo ali né o certo é ele ficar 60-60 isso aqui que são 60 FPS né e o tempo de do jogo também 60 acho que se eu voltar ao normal aqui acho que ele já já estabiliza de novo é no caso agora que eu mexi aqui ele não estabilizou de novo mais não acho que eu tenho que dar um reload no jogo aqui porque o certo é quando ele bater ali 60 ele some daqui mas eu acho que ele não tá sumindo mais porque porque eu já mexi nas configurações aqui agora ele fica travado ali em cima só que não era pra tá 30 FPS né não era pra tá não adianta nada gravar 60 mas tudo bem vambora é beleza então já estamos construindo a esfera ela tá dando atualmente 907 megawatts e a gente já pode começar a puxar essa energia então o que que eu vou fazer vamos agora sim vamos puxar um pouco mais aqui pra região do polo né pra gente aproveitar melhor a camada de ionização certo a ionosfera né dessa forma inclusive a energia da esfera de Dyson é tipo é iônica tá temos aí fusão fissão térmica é e iônica no jogo né a esfera de Dyson ela é iônica ela é a última forma de energia e vento né vento e solar claro tá vamos lá aí aqui eu vou fazer uma pedida do que é tá pode ser que não seja o ideal colocar aqui mas eu vou colocar porque eu quero fazer algumas produções aqui já básicas só que vocês vão ver o tanto de energia que isso aqui vai consumir da esfera porque ela é uma esfera que gera pouca energia então vou fazer uma pedida aqui de de warp certo pode colocar local demand aqui já pra pedir warp vou fazer uma pedida de borrifador né pode pedir aí uns uns mil se tiver local pode pegar olha lá já pegou local não tem problema porque aí ele repõe lá com remoto né e vou fazer aqui também uma pedida de lente que eu quero borrifar essas lentes então aqui uma pedida de lente pode ser umas mil também 1500 aí pronto já tá vindo 1352 isso aqui já faz um estrago já né 1352 as lentes já arregaça e aí pra começar aqui ó a gente tem pra puxar né do sistema aqui temos dessa desse tipo de esfera né temos 2, 4, 5 tipos diferentes de material que podem ser produzidos né através do buraco negro eu não vou fazer o o tungstênio não aqui tá eu não vou fazer o tungstênio aqui pra gente focar só nesses aqui e eu vou mostrar pra vocês como a produção é bem interessante deixa eu só puxar aqui agora uma só de cada porque eles consomem bastante energia então vou colocar ele assim de lado que aí eu dou a entrada com as lentes e aí eu dou a entrada pela lateral pode ser vou colocar assim vou colocar um de cada um de ferro aqui um de cobre aqui um de silício silício aqui e um de tungstênio não titânio aqui certo nesse modo que eles estão agora o que eles estão fazendo eles estão produzindo energia tá eles são um ray receiver normal porém quando eu coloco no modo aqui de gerar deixa eu pôr uma antena aqui esse cara aqui entender que ele tem que ser carregado aí inclusive né ficou baixa ali a produção porque ele gera pouca energia né cada um tá gerando 6 megas eu consigo puxar uma antena fácil daqui deixa eu puxar pra cá vai ter conectar aqui aí é não melhorou muito mas ajudou só conectar com o meu sistema central aqui ó que aí depois eu vou liberando aí acho que aqui resolve né pronto perfeito ficou azulzinho vamos lá então se eu clicar nesse cara aqui agora e eu colocar aqui pra gerar substâncias né ele vai me gerar o que olha lá ó a velocidade isso porque ele tá com 69% e ele não tá com a geração contínua ainda não tô trazendo lente pra ele então a lente borrifada vai aumentar isso em 300% então você imagina a produção de material que vai ter isso aqui e aí vou colocar isso aqui também pra gerar substâncias esse aqui também e esse aqui também já chegou o material aqui já chegou agora vamos borrifar essa parada aqui como é que eu tô pretendendo fazer isso pra falar a verdade eu nem sei porque a produção vai ser grande talvez eu coloque mais um em cada ponta e aí eu vai espalhando é na verdade é esse aqui ficou errado né a entrada dele ficou errada e ele era do que ferro titânio tá ele era de cobre é pra cá que eu quero as entradas pra lateral ó eu vou pegar algumas lentes aqui a gente vai fazer um testezinho aqui agora pegar algumas lentes deixa eu jogar o material aqui pra dentro de volta pode ser o cobre mesmo a placa de cobre só pra gente poder movimentar aqui as coisas vocês verem o quanto isso aqui pode chegar a ficar forte colocar o cobre pra entrar ali de volta e olha lá olha a velocidade de produção 499 500 ele vai começar a subir né porque ele tá absorvendo cada vez mais energia e tá subindo aqui então agora eu vou colocar a lente sem borrifar bimba coloquei a lente já aumentou pra produção de mil é 1015 1016 e vai subir né aqui ele não perde mais né aqui nessa área aqui ele não vai perder porque aqui a ionosfera sempre vai ser acessível não importa a posição a não ser que o planeta tenha uma né ele seja uma órbita polar né ele fica o polo fica virado diretamente aí o outro polo não receberia nada da ionosfera né então isso aqui é sem borrifar ele tá fazendo isso aqui tá isso aqui é só pra vocês entenderem o rate de produção agora eu vou é remover isso aqui certo deixa ele produzindo aí vamos remover também aqui as as lentes né não borrifadas beleza deixa ele gerar um pouco de energia aí pra ir gastando essa essa lente aqui e agora vamos começar a puxar essas lentes pra borrifar elas tava pensando acho que eu vou colocar mais ou menos aqui assim ó e aí eu coloco um se eu colocar aqui ó por enquanto eu vou deixar nada e aí eu divido aqui entre os dois ó acho que é uma boa coloco o divisor aqui ele vem daqui pra cá e daqui ele entra normal pra cá um pra você e um pra você e do outro lado eu faço a mesma coisa depois eu vou só escalando né e aqui eu faço a mesma coisa divisor aqui uma esteira que vem pra cá pra cá e ela entra aqui e entra aqui certo e aí pra cada um desses caras aqui vai ter borrifadorzinho assim acho que dá pra puxar diretão daqui pra cá o jogo não deixou não então vamos puxar pra cá o borrifadorzinho e ele entra já aqui direto aí aqui ele deixa aqui a mesma coisa borrifadorzinho no caso aqui ele não deixou não agora deixou certo e aí vamos começar a mandar essas lentes já borrifada pra lá então lente pra você e aqui lente pra você também certo só como eu falei né essa estação aqui ela não vai conseguir receber tudo ela precisaria conseguir receber quatro tipos de materiais diferentes então por isso que eu falei que eu vou mudar o esquema né eu vou puxar a linha reta e vou finalizar com uma torre é putz pior que no máximo aqui no talo de produção pode gerar substância aqui no máximo de produção isso aqui vai gerar muito material né atualmente a minha demanda aqui de o meu status é 1.31 né e cada vez mais eles estão pedindo mais material ó cada vez mais vamos ver a velocidade de produção disso aqui eu vou pegar essas placas ó tá em 2.500 então isso aqui já tá gerando mais placa de ferro do que uma torre uma torre de produção né a torre de produção ela tem uma geração de 1.200 por minuto então ó ela tá o dobro de uma dessa daqui ó ela está gerando o dobro de uma dessa daqui só essa daqui ó tá gerando o dobro de uma dessa então vocês começaram a perceber o quão forte isso aqui pode ser só que né tem um custo altíssimo de energia então você vai ter que fazer uma esfera de Dyson gigante ó gigante você vai ter que fazer uma esfera pra poder suprir essa demanda energética atualmente a satisfação tá em 97% então tá tudo bem né mas conforme for produzindo mais for colocando mais antenas eu tenho que ir aumentando a satisfação né então eu acho que vai começar a soltar mais velas logo logo hein porque já tá chegando já tá chegando no zero aqui ó já já começa a tirar as velas certo? então aqui a gente já vai ter uma produção muito legal ó então eu vou fazer o seguinte ó eu vou aproveitar e vou colocar e vou colocar aqui uma saída pra cada um mais ou menos aqui se parar pra pensar ó eu não sei quanto vai bater o máximo de produção um receiver desse daí mas eu acredito que vai passar dos 4K né uma esteira MK3 ela consegue carregar no máximo uma produção de 17 dezessete dezessete quatrocentos dezessete mil e quatrocentos ela consegue carregar então eu vou colocar isso aqui mais ou menos aqui ó e aí a gente vai expandindo aos poucos essa produção e eu quero ver quanto que vai dar isso aqui porque não adianta eu querer colocar um monte desses caras aqui tá porque não vai funcionar mano não vai dar certo querer colocar um monte disso aqui ó porque a esfera não vai conseguir gerar energia pelo menos por enquanto o suficiente vou puxar dois três pra cá pra dar saída aqui ó pra eu ter um padrão né um dois três daqui pra cá e aqui em linha reta acho que dá mais ou menos aqui uma linha reta ó daqui pra cá até terminou a pesquisa certo e esse aqui vai receber o que? cobre então já deixa disponível aqui cobre né pra quem quiser pegar pode vir pegar como é que tá a produção atual dois trezentos e noventa e cinco noventa e seis tá vendo? tá subindo não para dois e quatrocentos e isso porque essa aqui não está triplamente boifada né ela só tá com dois porque tinha uma uma lente já aqui né que eu coloquei pra fazer o teste e ela ainda não chegou na eficiência máxima né temos aqui também pesquisa já rolando aqui de transmissão de energia né de eficiência na transmissão de energia que também é muito importante pra melhorar esse race de produção e agora eu vou fazer a mesma coisa nas demais tá isso aqui vai me dar uma produção de de recurso mano gigantesca gigantesca eu vou colocar esse próximo essa linha aqui né essa aqui ó aqui essa aqui vai me dar ferro né vai produzir ferro não vai me dar nada aqui pode colocar aqui se tiver demanda pode levar embora ó já começou a atirar já ó de novo absorveu todas as velas e aí começou a atirar de novo cadê as velas chegando ainda nem entrou na área de simulação aqui mas a estrela tá sendo construída até que rápido 1.4 estamos ali mais ou menos essa estrela aqui vai gerar o que uns 5 6 acho que pelo menos uns 6 giga nessa primeira camada dela ela vai gerar e aí aqui eu faço a mesma coisa põe a saidinha 1 2 3 é claro que eu poderia colocar muito mais juntinho isso aqui né fazer um negócio é pra aproveitar melhor o espaço mas aqui o espaço não é o meu problema aqui acho que eu vou colocar ele mais ou menos aqui ó o espaço não é meu problema eu só queria demonstrar pra vocês visualmente o quão forte isso aqui pode ser no late game você não precisa mais ir atrás de recurso básico né pelo menos as placas aqui esse negócio aqui é extremamente forte ó esse aqui já tá quase chegando em 3k produção quase chegando em 3k então toda vez que a minha esfera de Dyson bater a quantidade eu preciso esperar isso aqui chegar a 100% né também tem esse detalhe enquanto isso aqui não chegar a 100% eu não posso bater o martelo e falar beleza eu já posso colocar mais receivers enquanto o receiver não chegar a 100% eu não vou ter uma noção de quanto energia ele vai demandar pra poder fazer a produção mas só nessa brincadeirinha aqui ó tá produzindo o ferro entre aspas de graça né num rate extremamente alto né isso aqui só vai subir só vai subir enquanto tiver lente aqui isso aqui não vai parar de subir e agora deixa eu fazer nos demais pronto olha aí que coisa linda agora temos uma produção básica aí e né entre aspas infinita né depois que você tá montando enquanto você vai montando a sua esfera de Dyson não tem mais retorno tá não tem queda energética mais a esfera de Dyson ela sempre vai dar mais energia ela nunca vai dar menos né ou ela vai estagnar numa como é que tá a montagem agora ou ela vai estagnar numa certa quantidade de energia tá ou ela vai dar mais energia ela nunca vai dar menos você desconstrua ela inclusive agora a satisfação baixou pra 87.6% porque a demanda energética tá cada vez maior né tá subindo aqui ó o receiving dela então ela tá exigindo cada vez mais energia então cada um aqui tá exigindo mais ou menos 430 ó esse aqui já tá exigindo 490 esse aqui 440 e esse aqui 480 então quando bater o 100% né eu vou ter uma noção de mais ou menos quantos eu vou poder gerar com 100% de eficiência mas já tá aqui em 2.700 já esse aqui tá em 3K esse aqui tá em 3.200 e esse aqui tá em 2.800 beleza? espero que vocês tenham curtido essa é a esfera de Dyson de descompressão de matéria né pegar os materiais do do da esfera de do buraco negro né com a esfera de Dyson e trazer eles pra esse coletor né que é um Ray Receiver né a textura dele é a mesma do Ray Receiver né mas é um coletor certo? o cara utilizou a mesma mecânica da produção de fotos né e só mudou algumas coisinhas mas ficou muito bem pensado ficou bem sacado mesmo e ficou interessante pro late game né você não precisa mais se preocupar em ir atrás desses materiais básicos fechou? esfera de Dyson sendo construída isso aqui é só deixar rolar tá agora eu acho que essa primeira camada deve bater uns 6 gigas a gente se vê no próximo episódio valeu falou oh ooooh 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 what the end Tchau